Se você achou que o Pix é uma coisa revolucionária que veio aí pra mudar o mundo, agilizar nossa vida e muitas coisas boas e tudo mais, saiba que o Pix é apenas uma ferramenta de algo maior que está por vir, tá? Isso tem integração com algo que é chamado de Agenda 2023, que está conectada com uma outra agenda também chamada 2030, que justamente são acontecimentos que estão programados para 2023 e, respectivamente, 2030. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, esse é o seu canal favorito sobre mercado financeiro e inscreva-se aqui, se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like se você gostou e um dislike se você não gostou, né? Mas dá aquela força, se não ficou tão legal o vídeo, faz uma crítica construtiva aí, porque eu realmente gosto de ver esse tipo de coisa e eu preciso, né? E galera, o primeiro link na descrição é o da Binance, usando esse link aí pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é o robô de operações que a gente utiliza. Então bora lá, meus amigos, o que que acontece? O Pix é uma ferramenta que, pelo menos o oficial, né? É uma ferramenta que foi desenvolvida para trazer praticidade, agilidade e tudo que há de bom no mundo através disso, né? Então, você, em determinado momento, tinha apenas, você queria transferir dinheiro para alguém, né? Quais eram as opções? Você sacar esse dinheiro ou você pegar esse dinheiro e entregar fisicamente para uma outra pessoa. Você poderia também fazer um TED, desde que estivesse dentro do horário do expediente bancário. Então, no máximo, uma hora o dinheiro já estava na conta da pessoa. Ou você poderia fazer um DOC, que pode ser feito 24 horas por dia, porém o processamento dele é só em dias úteis e horário comercial, horário do expediente bancário. Então, se você faz um DOC numa sexta após o expediente bancário, essa transferência só seria executada na segunda-feira, por exemplo, se não fosse feriado, tá? Então, realmente, assim, você vê o mercado das criptomoedas chegando, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com diversas opções maravilhosas. Então, o Estado olhou para isso e falou, opa, tem algo estranho aí, por que as pessoas só podem transferir dinheiro em horário comercial, em hora do expediente bancário, né? A gente vai ficar para trás. E foi lá, desenvolveu o PIX, tá? O PIX é uma ferramenta, então, que facilitou a vida de todo mundo. E tem muita gente que critica o PIX no sentido de que é usado pela bandidagem, tá? Gente, bandidagem vai ter em qualquer lugar, vai ter de todas as formas. E quando você implementar novas camadas de segurança, surgirão novas possibilidades para que a bandidagem venha a operar, tá? Então, assim, no contexto geral, o PIX não é pior do que o sistema que nós temos no sentido de a gente ser enganado por bandidos e tudo mais, tá? O que acontece é que tudo que é de novo, existem aí fatores como o desconhecimento daqueles que usam tal tecnologia. E por conta disso, a gente corre o risco de mais pessoas serem enganadas por quem já entende um pouquinho mais a respeito disso e está mal intencionado, tá? Mas, fora isso, eu não consigo entender que é uma tecnologia perigosa, tá? O perigo é a falta de conhecimento. Quando a pessoa entende como o negócio funciona, né? Enfim, se ela for enganada, ela vai ser enganada através de qualquer tipo de tecnologia. Bom, então, o PIX foi criado, foi desenvolvido e tudo mais. Só que ele era apenas a estrada para algo que viria a trafegar, tá? Então, o governo brasileiro, ele sempre quis colocar a sua própria moeda digital, só que não tinha como eles colocarem essa moeda digital sem antes ter uma estrada para essa moeda trafegar, tá? Então, o PIX, justamente, é essa estrada, é a pedra fundamental para que o real digital pudesse existir, pudesse trafegar. Você olhando novamente para o mercado das criptomoedas, a blockchain do Bitcoin, que originou várias outras blockchains, ela é algo bem mais impressionante do que o próprio Bitcoin em si. Só que quando a gente vai falar sobre blockchain, para muitas pessoas isso não tem aplicação nenhuma. A pessoa não está nem aí sobre o que é uma blockchain, para que serve uma blockchain, como funciona. A pessoa quer usar, ela não quer entender. E diga-se de passagem, até as pessoas que já estão trabalhando há vários anos no mercado das criptomoedas, não entendem todos os aspectos sobre cripto. Você pega, por exemplo, um trader. O cara, ele sabe de análise técnica, sabe olhar gráfico, ele abre uma conta na Binance, usando o nosso link aí para se cadastrar, para ter 15% de desconto das taxas de trade. Ele abre a conta na Binance, vai lá, olha o gráfico, opera, compra na baixa, vende na alta, ganhou dinheiro. Ou opera vendida, enfim, ele vai ganhar dinheiro e ele precisa entender o que é blockchain? Não precisa. Ele precisa entender como a Polkadot vai trabalhar com os contratos inteligentes. Não precisa, cara. Não precisa, tá? Realmente, todo mundo não precisa saber de tudo. Cada um tem a sua área de especialidade e a gente está bem com isso. É assim que as coisas funcionam na vida, não tem como alguém saber de tudo. Bom, então o Real Digital foi implementado. Ele está para ser implementado e isso faz parte de uma agenda maior, chamada Agenda 2023, que é uma preparação para uma agenda da ONU, chamada Agenda 2030. Tem, inclusive, um vídeo meu lá no canal, Marcos Eduardo, explicando a Agenda 2030. Eu pego ponto por ponto das informações publicadas e a gente destrincha isso e explica exatamente o que significa verdadeiramente cada uma daquelas determinações da ONU. Mas isso daí já não seria um assunto tanto para cá, até porque eu fiz um vídeo já de quase meia hora só falando sobre isso lá, né? Se fosse explicar aqui também. Não tem como explicar isso daí em dois minutos, né? Bom, então com isso a gente percebe que o Pix é a estrada para a moeda que está por vir. Só que tudo isso, ainda assim, faz parte de um sistema muito maior. Faz parte de uma ideia de controle populacional que está para ser implementada, tá? Muitas pessoas vão chamar isso de Nova Ordem, Nova Era, o Grande Reset Mundial. Só que o que acontece é que, periodicamente, a humanidade passa por esses resets, tá? E muitos deles, se não todos, são programados pela chamada Grande Elite. Então, com isso, a gente observa que o Pix, o Real Digital e tudo o que a gente está vendo faz parte dessa grande ferramenta. E estamos seguindo na direção de que um grande sistema irá monitorar todos o tempo todo. Claro que 100% não é possível, mas o intuito é que seja, no mínimo, a maior parte. Quase uma totalidade. Então, temos hoje câmeras em todos os lugares, identificação facial. Quando não tem câmera em um lugar, lembre-se que a gente ainda tem essa coleirinha aqui, né? Quando a gente começar a usar o Pix e só tiver essa opção, né? Você usou moeda estatal, automaticamente você vai estar sendo monitorado. Sua vida financeira estará toda exposta e o que você compra, muitas vezes, diz muito a respeito de você. Nós, como indivíduos, né? Eu, o Marcos, né? Embora eu tenha um canal no YouTube, embora 40 mil pessoas clicaram no botãozinho de se inscrever depois de ter visto a minha cara, ainda assim, eu não tenho importância para o Estado, para esse grande sistema. O que importa a eles, o que importa a essa grande elite, é o controle como um todo. Não é o Marcos, não é o João, não é o Rodrigo, não. É o controle como um todo, tá? Um número grande de pessoas sob monitoramento. Então, o Pix faz parte de um sistema muito maior, o sistema da besta, que vai ser algo que vai se aproximar muito, ou talvez seja exatamente, o que a gente vai ver na China. O que a gente pode ver hoje na China. A China trabalha com score social. Então, através desse monitoramento, teremos relatórios analíticos, que serão lidos através de uma inteligência artificial. E com isso, a gente vai ter o chamado score social. Então, você compra muito de um determinado produto, você não vai ser preso por isso, você não vai pagar multa por isso, mas vai ser socialmente mal aceito. Ah, você come carne, olha, você come carne, né? Então, cara, você vai ter um score social baixo. Você atravessou fora da faixa, câmera, identificação facial e tudo mais, né? Você corre o sério risco de ter pontuação negativa no seu score social e vai chegar o momento em que teremos cidadãos de segunda classe, né? Vai ter uma segregação, vai ter algo que, por exemplo, você quer comprar uma casa, né? Olha, aqui nessa região a gente só vem de casa para quem tem score social tal e tal e tal. Você, além de comer carne, atravessar fora da faixa, consumir algum tipo de produto que não é socialmente bem aceito, por consequência, você não pode morar nessa região. Ou então, você até pode morar, mas você vai ter que pagar o dobro do preço, né? E quem tem score social alto tem desconto. Olha só que interessante. Quem tiver um score social muito bom, ou seja, o cara que ele vai pagar o imposto certinho, ele vai fazer tudo que é bem aceito e tudo mais pela sociedade, aliás, pela sociedade que o governo imputou, que é o politicamente correto, esse cara vai pagar mais barato na hora de comprar um carro, ele vai pagar menos imposto, ele vai ter uma boa fé da visão estatal, uma pré-aprovação a respeito do que ele quiser fazer, de uma viagem que ele decidir realizar. E o Pix faz parte de tudo isso, pessoal. Não vou falar assim que o Pix é a marca da besta, é o sistema de controle e tudo mais, mas ele vai integrar todo esse sistema de monitoramento. Então, isso aí é o Pix, isso daí é o real digital, é para isso que tais coisas estão sendo implementadas aqui em Terras Tupiniquins e sistemas parecidos serão implementados ao redor do mundo até que todo o sistema com o passar dos anos seja unificado. muitos vão desacreditar, falar assim, olha, não, isso daí não tem como, né? E como as coisas vão acontecer de maneira gradual, como tudo acontece de maneira gradual, justamente muitos vão nem acreditar. O cara vai ver um vídeo aqui, mas isso que eu estou falando aqui vai se concretizar só daqui a 10 anos, então o cara não vai nem lembrar. Ele vai desistir de pesquisar sobre isso, porque realmente é algo meio assustador do ponto de vista de quem não conhece a verdade. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.